E eu posso fazer, provavelmente, eu posso fazer o que eu queria isso, garoto, delícias. Ué, fica aqui dentro. Ah, você vem pra cá, vem pra cá. Bora pro Netflix. Vou louco, tio. Armadura, capacete novo. Isso daqui também é bom, mais ou menos, mas tudo bem. Peixe para pra fazer mais coisa. É só. Tá, não preciso disso até o... até o término dessa temporada. É. Onde é o melhor lugar pra você fazer a base? Ahn... Geralmente, lugares com... Praia e selva são os melhores. Sem macacos, claro. Ahn, mas o que eu considero mesmo o melhor, cara. Eu não tenho nenhuma aqui com esse exemplo. Seria uma base com praia... Praia... Jungle... E que tem uma aguazinha mais esverdeada, que é o Mangue. Cara, o Mangue é a melhor coisa que você vai ter. Porque, sabe, pro verão, quando você... Tipo, se você precisar de grama e graveto... Você sempre vai ter no Mangue. Porque as coisas de lá não... não secam no verão. Então, é a melhor coisa que você pode ter. Caso você não faça uma base, assim, tão boa no começo. Ahn... Eu gosto de morar, geralmente, nesses terrenos aqui. Porque... Tem Tall Bird, tem... Pedra pra caraca. Tem ouro pra caraca, pra eu pegar. Tem os... Caraca, eu esqueci. As frissuras também, que vão sair fogo pra caraca daqui. Então... Tipo, essa é uma base boa pro WX, por exemplo. Eu acho que é uma boa pra ele. Em... Ou pra Willow, por exemplo. Mas pros outros é, tipo, só se queimar, tá ligado? Então, eu acho que um lugar com Mangue... Praia e Jungle é um dos melhores lugares. Deixa eu ver, eu vou levar isso... E esse eu também. ... Ou seja... Na verdade, tipo... Quanto mais... Quanto mais coisas variadas tiverem, melhor. Então, por exemplo... Se você tiver uma ilha que tiver... Esse... Esse bioma aqui... Mais esse bioma... Mais um da... Da... Da floresta... Eu com certeza eu ficaria nesse lugar que tem os três e não tenha... E não tenha praia, por exemplo. Porque a praia você... Você vai ter em qualquer lugar, entendeu? Quanto mais diversidade tiverem, melhor. Pô... Considera sempre isso. Pra nisso eu vou aproveitar e vou diminuir o espaço... Colocando essa grama aqui. A gente tem... Bem menos coisas pra ficar levando junto. Pronto. Ah... Como eu tenho a mine hatch, agora eu vou levar isso comigo. Fuck this body! Pronto. Tá, eu vou nessa ilha aqui pegar o... Eu vou deixar o doidai lá, mas eu vou pegar a madeira. Preciso fazer outro barco desse. Já tá na hora, já. Jesus, até você tá danificado, né, meu filho? Dururu. Por que tudo que eu não sei o que olhar? Ô, louco, tio. Tinha uma série boa aí rolando, não? Caraca, eu precisava de uma pitfork. Tava necessitando, mano. Quanto você precisa mesmo de madeira? Caraca, seis de madeira, tio. Qual o bicho mais fácil pra jogar no SW? WX. Existe um... Cara, é... Quando começam a spawnar os cavalos marinhos, a coisa mais fácil que você vai ter nesse jogo... A coisa mais farta que você vai ter nesse jogo é a gear. Ou seja, sabe não sobreviver no começo do jogo? Desculpa. Você vai ter gear infinita. Além disso, a temporada de... Não é calmaria. É outra temporada. A temporada de tempestade, cara, é a melhor temporada pra você se recarregar. Então, tipo... A melhor coisa que tem. E além disso, o WX não se envenena. O que deixa mais fácil ainda o jogo, tá ligado? De boa isso. Boa noite, mano. Eu acho que a gente tem bastante madeira já, pra agora. Eu vou ter que farmar depois mesmo, pra próxima temporada mesmo, e tal, né? Uh! Hoje não, bebê! Hoje não! Não! Sit down! Be humble! Não, você não. Eu achei que não tem mais nada, não. O stand WX diz que ele não pode tomar chuva, nem precisa tomar raio, então é contraditório. É! É! Verdade. É aquela coisa, né? Com chuva você perde vida, com raio você ganha energia. Não é tão ruim assim, se você viu por esse lado, entendeu? A lógica tá até certa. O que que eu queria mais? Precisava de mais corda. Tá, eu tenho grama lá, eu tenho grama na base. Tá ok. Eu não tenho problema. Eu ainda não olhei. Eu pensei que é pra olhar depois. Que loucura. Let me see. Eu odeio faixas, cara. Tu sabe disso. Nada for good. Nada for good. Ah, depois eu te passo a letra que eu tinha lá, cara. Depois eu te passo o formato lá que eu tinha. Eu tinha esquecido qual era o nome dela. Eu acho que é Morning Star, alguma coisa assim. Cara, a melhor coisa que tem é essa frissura, cara. Quando ela tá apagada... Você se seca rapidinho, mano. Vai. Vai. Tudududududu. O que é isso? Senhor Penis Penis. O que? Que delicado aqui. Cadê barco? Ah, serreto miserável. Está, ok. Isso fica aqui. Ah, serreto miserável. Eu não tenho mais capacidade. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Que eu sei que você não está aí. Você pra cá talvez. Tá bom, tá bom. Good, good. Vou usar vocês dois aqui pra mais coisas depois. Hum... A espada fica aqui. Tá ok. É. Tá bom já. É. Vamos procurar vulcão então. Procurar alguns caféses. E tá tudo certo. Falando nisso, eu preciso ir lá naquele barco de novo. Eu tô pensando que provavelmente eu vou ter que fazer uma cozinha. Minha... Minha, você vai ficar implicando comigo, né? Foi você que pediu. Eita. Vem você. Vem você. Vem você. Vem você. Let's go to the ground. A gente instalou app e a live continuou uma tela de carregamento eterno. Nem... 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 Tchuuu... 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 Eu acho que se não está por aqui, eu provavelmente vou ter que vir para cá. aqui. Reap o Felipe. Ah! Errou, otário! Tá bom! Eu sei que o segundo não foi! Ok! Eu hein! Eu sinto essa pressão! São que horas? É, 15! 15 minutinhos pra acabar! Quase morri ruxando o Quarkin? Quase! Quarkin quase que bugou? Quase! Mas tudo bem! Se tá tudo bem, tá tudo bem, não é não? Então é nóis! Vem cá, você! 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 Vem cá! Vem cá, você! Vem cá, você! Vem cá! Vem cá, você! Vem cá, você! Vem cá! Vem cá, você! Vem cá, você! Eu vou te comer. Eu vou te transformar em espada. Aqui eu tenho que prestar muita atenção. Qualquer peido de animação de vulcão eu tô olhando, filho. Merda. Onde você terminou de território? Por que, tio? Por que? Dá para que você esteja aqui. Eu morro todas as vezes. Peraí, onde eu tô? Onde é que eu tô? Estou andando para o lugar certo? Tá bom. Eu vou confiar que eu estou indo para o lugar certo. Mas amanhã eu passo a minha conta de empréstimo do Rogue Legacy. Eclipse of the Necrodentia. Ok. Mas amanhã eu acho que eu vou jogar Mark of the Ninja antes do Together, cara. Porque eu tô devendo a jogar esse jogo há muito tempo. O Vagalumes renascem com o tempo? Não. Nunca. Eu vou fazer o jogo. É... É... Mas o bom do SW é que tem como você farmar vagalumes jogando no caça-níquel. Então, tipo... São poucas chances. Mas é o único jeito de farmar. Eu acho que eu farmava a Galume só desse jeito. De bot. Bot, hack. Oh, quer dizer... Beleza, valeu, cara. Muito obrigado aí por ter me prestado só a conta que eu vou roubar. Oh! Muito obrigado aí por ter... Deixar essa conta. Tomara que tenha dinheiro pra passar a conta pro... Oi! Jesus! Você jogou tão maneiro, né? Uh! Uh! Cadê? Cadê? Eu... Eu... Eu sinto. Sinto. Precinto. Hum... Um... Give me a... give me a kiss, baby. Give me a kiss. Hum... 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 MultiILAWM! Let's go. Let's go. Hum! 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 Hum!